Programa Seguro. Oferecimento Porto Seguro Consórcio. Nós te ajudamos a alcançar o seu objetivo. Bradesco Seguros. Conte com a Bradesco Seguros agora e sempre. Sul América Saúde Integral. Para você viver melhor por inteiro. Zurich Seguros. Para quem ama de verdade. Boa noite. Mais um Domingo, mais um Programa Seguro. Hoje nós vamos conhecer o Instituto Ação pela Paz. Uma das atividades importantíssimas filantrópicas do nosso mercado de seguros. Comandado por um dos grandes seguradores do Brasil. O Programa Seguro já está no ar. E hoje nós temos um tema muito especial. Nós vamos falar do Instituto Ação pela Paz. Um instituto criado para encarar de frente problemas sérios na nossa comunidade. E para isso nós vamos receber Jaime Brasil Garfinkel, atual presidente do Conselho do Instituto Ação pela Paz. E membro do Conselho Especial da Porto Seguro. Uma empresa que tem o seu DNA, o DNA da sua família. Que com certeza o Jaime contribuiu muito para isso. Jaime, muito obrigado pela tua presença. É muito legal a gente trazer um tema que está perto da gente. Seguro tem tudo a ver. Mas também é um tema que preocupa todo mundo. Obrigado aqui pela tua presença, Jaime. É muito prazer estar aqui com você, Boris, e falar desse tema que me sensibiliza muito. Então, é bom falar sobre isso. Jaime, de 2020 para cá, as nossas vidas, a vida de todo mundo, transformou completamente o nosso dia a dia. As nossas preocupações. E não por ter surgido um problema enorme que os outros problemas deixaram de acontecer. E você já vinha trabalhando muito em problemas que afetam a sociedade e que demandam a sua atenção e deve demandar a ação de todo mundo. Eu queria que você falasse um pouquinho desse mundo do seguro, das ações que a Porto Seguro e você trabalham com esses temas maiores da comunidade brasileira. Bom, eu acho que num país com tanta carência, tanta desigualdade, nós que fomos privilegiados de poder construir uma empresa, ter sucesso, temos obrigação de olhar em volta. Então, desde 1991, quando a companhia começou a se solidificar, ficar forte, eu queria investir em educação e, mais recentemente, o Instituto Ação pela Paz tem 5, 6 anos. Mas a preocupação com o sistema prisional é bem anterior. Então, eu acho que é obrigação de todos nós, não é cuidar só da empresa, do cliente, do funcionário, mas também como a comunidade em volta está e melhorá-la. Esse teu olhar, ele vai também para a escola crescer sempre, lá em Paraisópolis, que eu conheço, que é um projeto muito bacana. Moradores de rua da CIP e, claro, o Instituto Ação pela Paz, onde você é presidente. Essa preocupação que você tem, dá para a gente fazer uma ligação com o tema seguro? Todos nós que trabalhamos em seguro, isso é uma opinião minha, a gente tem um veio social, uma preocupação social muito grande. Como é que você vê essa relação? Aqui você atribui essa presença do corretor seguro, do segurador, vocês aí, a Porto Seguro, o mercado, em todas as crises, em todas as desgraças que acontecem no país, são os primeiros a se prontificar com ajudas espetaculares, não vamos aqui fazer propaganda, mas tanto o corretor quanto os seguradores têm essa vontade, têm essa dedicação. Como é que você explica isso dentro de nós? Talvez, eu já sou descendente de segurador, está no sangue da nossa profissão atender as pessoas. Afinal, o nosso negócio é uma prestação de serviço para quem está com dificuldade, ou porque bateu o carro ou porque teve uma tragédia na família. Então, isso está em nós. Eu acho que, além disso, o fato, como eu falei antes, nós temos que ter essa sensibilidade social, até ambiental. Você sabe, nós estamos lá juntos, no bairro de Campos Elíseos, em São Paulo. Desde o começo que a gente foi para lá, em que os problemas da Cracolândia não eram tão graves, a gente já começava a atuar em torno das nossas ruas, limpeza, enfim, o próprio jardinamento das praças e da Avenida Rio Branco. Então, eu acho que não dá para a pessoa viver isolado, eu vou resolver o meu problema e não vou ver o resto. Não tem sentido, a gente vive no mundo, no planeta e está aí, todo mundo junto. Aliás, eu acabei de ver o filme Não Olhe Para Cima, que é muito impressionado, né? Porque é isso, as pessoas, mesmo até quando está caindo um asteroide, muita gente não fica ali a nada. E, afinal, o asteroide está caindo todo dia, né? Então, temos que tomar cuidado e participar. Jaime, conta para todos nós aqui o que motivou a fundar o Instituto Ação pela Paz. O que é que a gente, quando passa de um lado de um presídio, a gente olha para o outro lado. Quando a gente passa do lado de uma comunidade, a gente olha para o outro lado, não olhar para cima, como você falou. Mas o que te motivou? É um tema que talvez, diferentemente de uma catástrofe, de uma enchente, de um desabamento, é um tema diferente do dia a dia. O que te inspirou a entrar por esse caminho? Bom, você sabe que nós somos descendentes de pessoas e temos na família pessoas que estiveram em campos de concentração. Então, isso é uma coisa que sempre me impactou, que, afinal, tem gente em presídio, eles podem estar lá, até por razões de justiça, mas eles não podem estar lá com um castigo maior do que o da privação da liberdade. Essa é a minha opinião. E depois, quando me aproximei do tema, então eu tinha essa sensibilidade sobre essa forma, desde a infância, né? Eu ouvi meus pais falarem dos campos de concentração e faziam paralelismo com os presídios. Depois das notícias que vinham, que na imprensa são até sempre destacados os problemas mais negativos. A coisa não é tão ruim assim, mas aí, me aproximando do tema, eu descobri que há uma necessidade, não apenas de criar condições melhores para a pessoa não ser castigada pelo fato de já estar ali privada de liberdade, mas tem que criar condições para ele reingressar na sociedade e não voltar à violência, não voltar ao crime. Então, aí, você se encanta que é um problema que é nosso. Hoje, nós temos 800 mil pessoas privadas de liberdade no Brasil e que vão voltar para o nosso meio. Então, daí, poxa, precisamos fazer alguma coisa, né? Porque, senão, você vai aumentar a criminalidade cada vez mais, né? É uma progressão geométrica. Então, foi isso que me motivou e me motivou também, eu pensava e eu tive o apoio da Confederação Nacional de Seguros, que deveríamos agregar as entidades empresariais de todos os tipos, de todos os ramos, bancos, comércio, a Fê Comércio nos ajudou para mostrar que a iniciativa privada está ligada e está sensível ao problema dos presídios e o problema da violência. Ok, Jaime, nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial. Na volta, eu vou querer saber de você como isso se dá na prática. É uma parceria com o poder público? O que a gente consegue entrar dentro dos presídios? Como é que é essa missão? Como é que é essa tarefa, tá bom? Nós vamos para o nosso intervalo comercial. Não saia daí que nós voltamos já, já. Estamos vivendo cada vez mais. Mais do que nunca, precisamos pensar na nossa longevidade financeira. Seja para cuidar da nossa vida, realizar nossos sonhos, garantir os projetos da nossa família ou pensar na sucessão patrimonial. Sabemos o quanto é importante ter a certeza de que as pessoas que nós mais amamos estão seguras. Por isso, há 185 anos, protegemos o bem mais precioso. Vidas. Planeje-se hoje para ter um futuro tranquilo amanhã. Conte com a gente. Você sabia? Só na Liberty Seguros você conta com o Cresça com o Digital. São diversas ferramentas que potencializam o seu negócio, aumentam a sua eficiência e promovem a satisfação dos clientes. Aceita o desafio de crescer com o Digital na Liberty? Então fale com o seu gestor de negócios, conheça nossas soluções digitais e venha fazer parte desta transformação digital. Você sabia? O Cotador. Cara, isso nem a Porto tem. Eu não tenho tudo. Tudo. O próprio nome já disse. Seguro de Vida Porto Seguro. Tem. Sula América apresenta Saúde Integral. Uma nova geração. Geração não tem a ver com idade. Tem a ver com identidade. Com bem-estar. Tem a ver com você. E com o jeito que você cuida. Do corpo. Da mente. Das finanças. Da sua saúde integral. Porque saúde é uma coisa só. Física. Emocional. E acredite. Financeira. Tá tudo junto e conectado. Eles são. Você é. Sula América é geração saúde integral. Acesse sulamerica.com.br E faça o teste Sula América Saúde Integral. É pra quem é cliente. E pra quem não é. É pra todo mundo. Você não precisa ser faixa preta em tudo. Mas quando precisar. Conta com a gente. A Sompo Segura. Sompo. A seguradora faixa preta. Eu jamais pensei que uma ligação iria unir minhas duas paixões. O Rafael me procurou pra fazer um seguro de vida. Ele só tinha 25 anos. E acidentes não escolhem idade. O tranquilizei avisando que o seguro garantia a indenização pelos dias de internação. Ah, então ele ficou mais tranquilo. Logo se recuperou e descobriu uma nova paixão. Às vezes a minha vida pessoal se confunde com o meu trabalho. Deve ser porque eu amo de verdade o que eu faço. Estamos de volta com o programa Seguro desse domingo. Batendo um papo com o presidente do Conselho do Instituto Ação pela Paz. Jaime Garfin. Jaime, eu te perguntava antes do intervalo. Como é que é essa integração junto com o poder público? Como é que é a dificuldade de entrar dentro do presídio? E que resultados a gente já tem positivos desde o início do Instituto? Bom, eu tive uma grande sorte que até fui apresentado a Solange Senesi, que é a nossa diretora executiva. Eu fui apresentado a ela por um antigo segurador, que é o Guilherme Assis, quando ele era secretário de administração no estado de São Paulo. E a Solange já trabalhava no sistema, ela trabalhava na FUNAP, cuidando de arranjar trabalho e empresas que pudessem trabalhar dentro dos presídios. Então, a Solange já tinha um acesso muito fácil e tem esse acesso e muita credibilidade. Então, no estado de São Paulo, foi muito fácil nós termos uma relação próxima com o Tribunal de Justiça de São Paulo e com a Secretaria Penitenciária. Então, isso graças à Solange. Eu não sei se nós teremos tanta penetração, não fosse a figura da Solange. E, por outro lado, nós definimos uma coisa que foi, nós seremos apolíticos, nós faremos projetos que não nos envolvam, não nos criem problema com facções criminosas, com questão de política. Nós queremos ajudar, estamos ali para ajudar. E temos tido, desde o começo, uma compreensão das autoridades que nos chamam, abrem as portas, estão abertas, quando pedem ajuda, a também fazer a parte delas. Porque uma parte muito importante para nós, do nosso trabalho, é que possa haver o monitoramento do resultado dos projetos que a gente faz. Então, a gente tem projetos, por exemplo, de ajuda psicológica para as pessoas. Não faz turmas psicológicas, de bate-papo psicológico, é como uma psicoterapia de grupo. A pessoa participa de 20 turmas, por exemplo. Depois, quando ele vai para a liberdade, nós vamos querer, nós vamos controlar para ver se essa pessoa reingressou no sistema ou não. E a ideia é que, se a gente notar que os nossos projetos de apoio psicológico, como também tem apoio profissionalizante, se esses projetos mostrarem que há uma coincidência de que as pessoas que os fazem não reincidem tanto quanto é o nível de reincidência normal, a gente pode aumentar a quantidade de projetos e também estimular outros institutos, outros estados a fazerem o mesmo. Nós já estamos atuando em vários estados. Tivemos abertura para atuar em Mato Grosso do Sul, temos atuado no Pernambuco, mas o forte ainda é o estado de São Paulo. Jaime, você é um cara muito prático, muito objetivo, e eu quero saber claramente de você, eu sei que a Porto Seguro já contrata essas pessoas oriundas do sistema prisional. Eu queria saber como é essa experiência e o resultado prático disso, e se isso deve, com certeza, servir de exemplo, não só para as outras seguradoras, não só para as corretoras, para o mercado, mas para a sociedade como um todo. Como é que é a experiência? Qual o retorno que a Porto tem contratando essas pessoas? Olha, tem um vídeo até muito interessante do rapaz, do Douglas, que foi contratado pela Renova Eco Peças, e que eu recomendo depois vocês verem até, de divulgar isso, que é a pessoa que quer voltar a ser ressocializada, ele tem uma vontade tremenda. As pessoas que foram privadas de liberdade, elas têm uma tendência a ser mais empreendedoras do que o normal, porque elas perceberam o que foi o sofrimento do crime. E na companhia, até no início foi difícil convencer o pessoal, no RH, quando eu falava, Poxa, mas você tem que contratar alguém, senão como é que eu fico, né? Então, mas hoje eu vejo o entusiasmo, por exemplo, a nossa diretora de recursos humanos, a Carol Oswarg, comentando as pessoas que foram contratadas, e no caso, por exemplo, do Douglas, que está na área de desmontagem de veículos, ela diz assim, olha, hoje a gente percebeu que não basta só trazer a pessoa para dentro, tem que fazê-la participar. E fazer também com que os companheiros, os colegas, compreendam isso. Isso, e aí nas palavras do Leonardo, que é o CEO da Accenture, nós tivemos um podcast com ele há poucos dias, e ele falou uma coisa muito legal, ele falou, olha, fala-se em ESG, né? Questão do ambiental, social e governança. Mas quando você pensa em agregar mão de obra de egresso, você dá uma subida na régua, porque você tem que trabalhar não apenas a pessoa que vem, treiná-lo, prepará-lo, como também o time. E isso cria uma capacidade de aceitação no time que é muito valiosa para a empresa. A empresa ganha, no final, quando você traz isso. Agora, é desafiador, não vou dizer que é fácil, mas é um desafio que vale a pena. Você até já respondeu essa questão aí do time todo, como o time recebe, eu fico muito contente com a tua resposta, porque sem isso, nada teria realmente efeito. Jair, nós vamos para mais um intervalo comercial, mas ainda temos um pedacinho de conversa aqui para ter com você, tá bom? Nós vamos para o nosso intervalo comercial, não saia daí que nós voltamos já já. HDI, humana, digital, inovadora. E aí, galera, belezuras e travessuras? Deixa eu falar uma coisa rapidinho aqui para você que valoriza o seu dinheiro. Você já pensou em adquirir um bem através do leilão? Pegar um carro para o seu passeio, para o seu trabalho através do leilão? Então fica a dica, a Sato Leilões sempre traz boas oportunidades para você. Acesse o site satoleilões.com.br, faça o seu cadastro e participe do próximo leilão. Quero ver você valorizando o seu dinheiro com muita segurança e tranquilidade. Dole uma, dole duas, dole três, vendido para você. Você sabia? Sinistros decorrentes de colisões que danifiquem peças de plástico externas ou a lataria do automóvel poderão ser reparados com mão de obra gratuita, desde que o custo seja inferior ao valor da franquia do casco. A HDI Seguros agora proporciona essa vantagem. Serviço inédito no mercado, o reparo abaixo da franquia leva comodidade e economia aos clientes dos produtos. HDI Auto Perfil e HDI Auto Funcional de todo o Brasil. Você sabia? O seguro de vida horizonte não tem aumento por idade. O valor das parcelas é atualizado apenas pela inflação e seus clientes ainda escolhem por quanto tempo ficarão protegidos e a melhor opção de pagamento. Ligue para 0800 285 3002 para mais informações e proteja os seus clientes contra imprevistos. Toda família precisa de proteção. Por isso, é importante pensar no futuro de quem você ama. Mesmo se um dia você não estiver mais por perto. Chegou a hora de você ter o novo Top Clube Bradesco. Mais que um seguro de vida, um companheiro para todos os momentos. Novo Top Clube Bradesco. O seguro amigo da sua família. Bradesco Vida e Previdência. Com você sempre. E esse braço aí? Está melhor, mas ainda não consigo trabalhar. Ainda bem que eu tenho o seguro de vida da Porto. Mas a Porto não é só para seguro de carro? Tem para carro, mas tem também seguro de vida. Tem até proteção de renda por imprevisto, acidente que te impeça de trabalhar. Tem tudo. Tem renda para todo tipo de imprevisto? Cara, isso nem a Porto tem. Eu não tenho tudo. Tu? Não. O próprio nome já disse. Todo seguro de vida, Porto Seguro. Tem. A paixão que te inspira é a mesma que te move. Um sentimento que acelera o coração, mas que acalma a alma. É a liberdade. O vento no rosto. O arrepio a cada curva. Não importa o destino, nem o estilo. O que importa é a paixão que você carrega sobre duas rodas. Iturã com o seguro. O que te move, nós cuidamos. Você não precisa ser faixa preta em tudo. Mas quando precisar, conta com a gente. A Sompo Segura. Sompo. A seguradora faixa preta. Alianse Seguros apresenta as caronas do seu Euclides para a Cris. Quando eu comecei a jogar bola, eu contava com umas caronas do meu pai. Bora pro treino, menina. Pô, eu chegava na moral. Era um baita caminhão. É, ter com quem contar faz toda a diferença. Que bom que agora eu faço parte do time Alianse. Porque se algo acontecer com o meu carro, eu posso contar com uma das maiores seguradoras do país. Bora pro treino, menina. Seguro o Alianse Alto. Pode contar com a gente. Estamos de volta com o nosso último bloco do programa de hoje, batendo um papo com o presidente do Conselho do Instituto Ação pela Paz, o nosso amigo Jaime Garfinkel. Jaime, eu estava pensando, esse ano que está começando agora, nós temos muitos desafios pela frente. Qual é o teu sentimento? Qual é o teu otimismo em relação ao que vem pela frente? Eu sei que seria pedir para você uma bola de cristal, mas você é um cara que lê muito, se informa muito, conversa muito. O que você espera para 2022? Saúde, desenvolvimento do país e o Instituto Ação pela Paz. Olha, eu como segurador, eu tendo a ser pessimista. Eu sempre tenho que imaginar que vai dar sinistro. Então, a tendência minha, mas o pessimista, eu já ouvi uma definição de que o pessimista é um otimista bem informado, entendeu? Então, o que importa para mim nesse ano de 2022, que vai ter dificuldade, pelo menos pelo que a gente lê nos jornais e ouve todo dia, vai ter. Porém, aí o meu desafio para todo mundo é que cabe a cada um de nós fazer a nossa tarefa. A minha tarefa, eu penso assim, é ajudar. Então, ajudar o sistema prisional, como ajudar em todas as atividades que eu possa fazer. Porque uma hora isso deve dar certo. Aliás, também, copiando uma fala do Leonardo da Accenture, ele falou que o pai dele falava assim, olha, faz o certo que uma hora dá certo. Então, é isso. Acho que é fazer o certo. E eu acho que é um grande desafio para nós brasileiros. E temos que fazer isso, porque aí podemos mostrar que a gente consegue virar o jogo e tornar esse país um país mais justo, menos violento e mais, enfim, otimista. Já encaminhando aqui para o nosso final, eu vou fazer um desafio, vou fazer um teste com você. Afinal de contas, foram tantos anos falando com os corretores, pedindo produção. Eu queria que você fizesse um convite para os corretores conhecerem mais o Instituto, participarem mais, apoiarem mais, bem como o mercado segurador. Você é um ícone no mercado, você é um cara exemplar do mercado. Então, vamos ver se você está em forma. Convide os corretores, convide ao mercado para vir se integrar mais ao Instituto. Olha, eu convido a todo mundo, mas especialmente a minha família, que são os corretores e os colegas seguradores, de que a gente... Sabe o que é o nosso mercado de seguros? A gente começou falando que a gente presta serviço. A gente vende confiança. E confiança é o que a gente precisa gerar nas pessoas. E naquelas pessoas que estão presas, que vão um dia voltar aqui fora. Então, tem um... Sabe, vamos gerar confiança, vamos trazer gente dessas para trabalhar com a gente. Hoje até tem no jornal uma estatística, diz que o brasileiro é um dos povos que menos confia no outro. Então, isso está errado. Assim, a gente não cria uma sociedade. Então, eu convido todos a conhecerem o Instituto Ação pela Paz, no Facebook, no Instagram. Tem o www.açãopelapaz.org.br, que é o nosso site. E a mim mesmo, quando quiserem. Porque eu acho que... Eu tenho muito prazer, né? Quando eu sou contactado por algum corretor, mesmo quando vem com uma bronca que eu passo para o meu filho, eu tenho o maior prazer em atender e, se for pelo Instituto Ação pela Paz, ajudar no que for possível. Ok. Jaime, estamos chegando aqui ao final da nossa entrevista, mas desde já o programa está à disposição do Instituto para divulgar, para trazer os resultados. A Solange é convidada. Também deixar um abraço aqui para o Cláudio, a Fifi Domingos, que você citou o irmão dele, mas ele não perde o programa também. Mandar um abraço, que também sempre tiveram um pé social muito grande. E eu quero agradecer realmente a tua entrevista e realmente estamos abertos aqui para divulgar, não só essa, como outras ações que todo o mercado produzir. Nós vamos trazer aqui para todo mundo reconhecer e apoiar. Obrigado mesmo pela tua presença, Jaime. Muito obrigado. Foi uma honra mais uma vez estar do teu lado. Então, tá bom. Estamos chegando ao final do programa Seguro. Eu gostaria de agradecer a sua audiência e o seu prestígio. E no domingo que vem, você já sabe, mais um programa Seguro. Até lá. Programa Seguro Oferecimento Porto Seguro Consórcio Nós te ajudamos a alcançar o seu objetivo. Bradesco Seguros Conte com a Bradesco Seguros Agora e sempre Sul América Saúde Integral Para você viver melhor por inteiro Zurich Seguros Para quem ama de verdade